MC Boy, o pai de Renobro, é o mais chave de São Paulo Então deixa o boy se expressar, vixi, que eu tô chave de enquadro O piloto do golfe sapão, quando vê os gambé pula alto Porque nós é malupeiro louco, 24k é a visão da tropa Não sei o que chama atenção, se sou eu chabon ou o tamanho das rodas Mas eu pensei que nós é playboy, meu apelido é só coincidência Das gata arranca suspiro, se nós tá perdido, perde a consciência Não dá, tô aí quadrado, se passa o suspeito, toca a mão pro alto Gambé, quer ter meu respeito, achar que um tapa me deixa mais fraco E o flagrante do Queen que não esgosta, subiu, virou fumaça De meiota pra se dar, meter, tiro de gírio e fuga pra quebrar Pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar, pra quebrar E os maldinhas já tão se coçando, se mordando, pata do meu lado Com nós é dialeto supremo, só menino feio, mas sempre joado No cabelo aquele desfaçado, bote sem catação, nada dica no alto A quem não cola com o pé de estrangeiro, nós é original, nós é fucker o nato Sabe quem são esses meninos, rapaziada? Respeita, quem são esses meninos? Os mais chave do pedaço Caralho, que eleco pesado Caralho, que eleco pesado Tu corre com nós Corre de nós Nosso bonde é só os mais bravos Caralho, que eleco pesado Caralho, que eleco pesado Caralho, que eleco pesado Então deixa o boy se expressar Vish, que eu tô chave de enquadro No piloto do golpe sapão Quando vê o Zimbé pula alto Porque nós é malupeiro louco 24k é a visão da tropa Não sei o que chama atenção Se sou eu, chavão ou tamanho das rodas Mas eu pensei que nós é playboy Meu apelido é só coincidência Rasgada, arranca suspiro Se nós dá perdido perde a consciência Não dá Tu é enquadrado, se passa o suspeito Tô calma pro alto Gabé, quer ter meu receito Achar que um tapa me deixa mais fraco E o flagrante do clink nós gosta Subiu, rirou fumaça De meiota pra cima da VT Tiro de gira e fuga pra quebrar Faqueira, 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 faquebrada E os maldinhas já tão se coçaram Se mordando, pata do meu lado Que o nós é dialeto supremo Só menino feio, mas sempre joado No cabelo aquele desfaçado Bote sem casa, só nada de cano alto Aquele não cola com o pé de estrangeiro Nós é original, nós é faqueiro nato Sabe quem são esses meninos, rapaziada? Respeita quem são esses meninos Os mais chave do pedaço Caralho, que eleco pesado Caralho, que eleco pesado Tu corre com nós Corre de nós Nosso bonde é só os mais brabo Caralho, que eleco pesado Caralho, que eleco pesado Caralho, que eleco pesado Anderson Sava é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? O terror da divulgação É que eleco pesado Caralho, que eleco pesado O terror da divulgação Caralho, que eleco pesado